Dia 1º de junho 2021, estamos na Câmara Municipal aqui da cidade de Marabá para acompanhar a sessão, essa sessão que é voltada aí para o dia da imprensa. São aquelas pessoas que são destaque durante o ano e estão homenageados hoje, dia 1º de junho. Esse projeto que foi criado aí pelo ex-vereador Nonato Dourado. Quando nós estivemos aqui como vereador, ainda no primeiro ano do nosso mandato, nós apresentamos esse projeto para homenagear a imprensa, a imprensa de Marabá, esses profissionais homens e mulheres que fazem um trabalho árduo no dia a dia. Então, nada mais justo do que homenageá-los pelos préstimos profissionais que eles têm dado aqui à nossa sociedade. Hoje eu estou aqui prestigiando essa sessão solene e homenagem a todos da imprensa. É importante demais para nós, os profissionais que fazem o jornalismo em Marabá e que cobre até a região, como é o caso de você, que já vem habilitando nos órgãos de comunicação. Por isso é chamado exatamente para trabalhar em outros municípios. Isso é qualidade. Eu fico feliz do Poder Legislativo ter o reconhecimento dos colegas. Tirar que hoje é o dia da imprensa, escolher esse dia exatamente para fazer essas homenagens aos colegas aqui de Marabá. Eu fico feliz porque em dias como hoje, que a população brasileira tem dúvidas de tantas notícias que são mentirosas, a gente fica realmente preocupado. Mas graças a Deus, Marabá tem um profissionais de qualidade que não deve a outros estados, nem a nossa capital do Pará. Então, hoje estamos aqui para acompanhar os destaques, claro, com certeza, aquelas pessoas que foram destaque da imprensa aqui em Marabá. A imagem é de Regis Cavalcante, a reportagem é minha de Marabá, Santana Gomes.